A nossa matéria na Vibro Baxem hoje, ela vem direto do dormitório do casal, que é um dos lugares mais importantes da pátria, não é, Lu? Pois então, dormitório é que a gente vai pra relaxar, pra ficar bem, pra se renovar, pra se preparar. Ele tem que ser especial, né? Tem que ser especial, pois é. E esse aqui, da Vibro Baxem, é muito especial, gente. E hoje, a Lu vai lançar uma promoção incrível em parceria com a Rainha das Noivas. Isso, isso. Então, nós conversamos com a Casa Conceito Rainha das Noivas, né? E decidimos, então, que promocionalmente, pra que existiu o teu programa, então, no domingo, e fizeram o projeto do dormitório com a gente, fechando o projeto do dormitório, mas nem a produção. Eu não acredito! Acho que eu vou ter que ter acabado. Qual era? Então, 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 esse dormitório aqui já tem... Mas me diz uma coisa, pras pessoas entenderem, não precisa necessariamente ser esse dormitório. Esse dormitório. Fechou o dormitório. Fechou o dormitório. Fechou o dormitório. Recebe a cama vestida. A cama vestida. Tem coisa melhor do que montarem o dormitório na casa da gente e a cama já vir vestida? Não tem, não tem, não é? E de super bom gosto, né? Isso que é importante. E, Carmen, se orientando pra quem assistiu o teu programa, né? Só o cliente que assistiu o teu programa. Viram que moral, seu amor! Eu vi lá no Feminice, né? É isso aí. É um presente, né? É um presente que a gente dá. É um presente que a gente dá. Esse dia toda semana. É um presente pra vocês, que é um telespectador que toda semana te acompanha. Me diz uma coisa. Vamos falar um pouquinho desse dormitório. Sim. Não é? Que ele é um dormitório completo, que tem tudo que um casal precisa. Porque aqui, ó. Eu já imagino o lado de cá. O guardarão tá nas primeiras. Sim. Com duas portas. É suficiente. Sim. É suficiente. E o da gente, todo esse lado aqui. A gente joga um passeio nesse dia, né? Esse aqui é o da mulher, ó. Ele começa aqui e ele segue lá. Home office inclusive. Isso. Não é? A gente pode fazer a composição que o cliente quiser. Claro. Mas eu acredito que dessa forma, funcione muito bem, né? Esse armário tem bastante espaço. É um armário bem diferenciado, né? Então, a gente tem até um espaço também. Abre as sapatas. Abre as sapatas em outra. Que é o quanto que a gente nunca sabe o que vai fazer. O que que vai fazer. Então, assim, a gente tem espaço pra colocar, né? E os acabamentos, vocês tem muita variedade de acabamentos, não é? Isso. Tanto pode ser de vidro, quanto de lata, quanto de... Eu achei incrível. De lâmina. A gente tem lâmina natural. Gente, a gente abre a porta e acende a luz pra gente poder visualizar tudo. E olhem o que é a delicadeza desse puxador. São todos os detalhes que fazem a diferença, né? E essa aqui é a parte que é dedicada ao home office. E hoje todo mundo... Hoje é a tendência, né? Pra todo mundo tá tendo que ter um espaço lá, porque a pandemia nos obrigou, então, né? Sim. De certa forma, a trazer o trabalho pra dentro de casa. E nisso pode ter um prazer também, né? É com todo prazer de ter um espaço que pode ser pra home office, ou pra escrita, ou pra mini biblioteca. Claro. Abregar tudo nesse espaço. Sim, tudo no espaço da aula cantada, não é? É um espaço pra gente poder... Mudar tudo dentro do lugar, né? Isso, isso. Gente, esse aqui é o dormitório que está exposto aqui na Viva Varsen. Nós queremos convidados, então, pra vir conhecer a loja, conhecer esse dormitório, pra poder ter uma ideia da qualidade do produto, da quantidade de acabamentos que a gente pode fazer. Porque a Viva Bars acredita naquela casa que tem alma. Que tem alma. E é isso que vocês querem oprimir. A gente tem um conceito de casa como um espaço de acolhimento, de cura, de revigoramento. É. E eu acho que isso tem tudo a ver com essa promoção que a Viva Varsen está fazendo, de entregar a cama vestida, lindamente vestida, porque tu não está entregando o quarto sem nada, não é? É fácil com alma, né? 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 A Viva Varsen está aqui na Pimbra de Milano, quase em frente aos África de Genópolis. Super fácil de estacionar, de chegar. E nós queremos você aqui. ... ... ...